Está valendo aí, autorizou o Marielson, uma demora ali do Thalisson, mas agora sim bola rolando para a Copa do Nordeste. Galera toda acompanhando o nosso futebol mais. Aí você vai, olha só essa tentativa de longe. Nossa, estava no meio da rua Dalton. Aí tem espaço para colocar esse bloco na rua. E Chapin traga um pouquinho mais na frente, veio com ele o Rodrigo. Ele tenta passar, conseguiu deixar o Giovani para trás. O Matheus aciona mais uma vez o Matheus Leal. Lançamento do Matheus. Tudo no Caracara com o porrado, bateu! Não está valendo nada. O Apto está ali, foi junto com a Patrícia dos Reis. É, o Botafogo nesse início explorando muito esse lado esquerdo com o Matheus, né? Estreante do dia, a gente falava sobre isso. No jogo passado o Lennon foi muito acionado. Olha o levantamento, chegou no Sampaio. Caracara fez o corte, perna esquerda, a batida furou. Chega por ali, tira a defesa do Botafogo. Duno Cardoso, já recebe e dispara. Atravessa para o Jean Silva. Olha quem chega, é o Lennon, a batida! Conrado! Ótima defesa do Conrado. E na sequência, afasta o perigo a defesa do Potiguar. Entrega no centro, chama o Rodrigo. E sempre um peão dessa equipe do Botafogo. Ajuda muito nessa distribuição de bola. Jean tenta se escar na frente do Pedrinho. Sobrou para o Lennon, rolou. Dudu, perna direita, bateu! Para fora! Que chance do Botafogo! Que chance teve o Belo. Jean Silva, Lennon, Dudu. Recebeu de canhota, ajeitou para a perna direita na hora de empurrar essa bola para o fundo das redes. Acabou colocando para fora, hein, Garoni? Ligará mais tarde com o Asa, por uma das vagas aí na fase de grupos. Olha a abertura para o Jean Silva. Chegou no fundo, contornou a marcação, pintou bola na área, tem desvio de cabeça. Dudu, perna esquerda, na trave! Olha só para o Lennon! Gol! É do Belo! Lennon! Em uma bola que surgiu na grande área depois de uma grande jogada do Jean Silva. O Dudu teve a chance novamente. Bateu para o gol. Ela tocou na trave e na sobra. O Lennon não pegou. Essa etapa final. Olha a bola para a ditada e o toque! Golaço! Gol! E que golaço! Talisson! Subindo no último andar. Para deixar tudo igual para o Príncipe. Para deixar tudo igual para o Alves Rubro Mossoroense. Talisson de cabeça! A câmera aqui no alto. Eu achei que a bola tinha ultrapassado ali a linha de fundo. A recuperação. Olha a bola do meio da rua. Kiko! Olha a diferença do Dudu. Dudu na perna direita. Partiu Dudu. A batida! Conrado! Com a ponta dos dedos. O Conrado evita a eliminação do Potiguar. E leva a partida para os pênaltis. Abre os braços o Conrado. Marielson Alves Silva já autorizou. Partiu o Endel. Na perna esquerda. A batida! Gol! Com o Sampaio na cobrança. Na velocidade. Perna direita. Bateu! Gol! Do Potiguar! Ele queimou na distância. Perna esquerda. Bateu! Gol do Rosseto! Anderson Júnior na bola. Ele toma a distância. Vem na perna direita. Bateu na trave! Perde a segunda penalidade. O Potiguar de Mossoró. Anderson Júnior. Conrado no gol. Furlan na bola. Partiu Furlan. Bateu! Para fora! Isola a bola Rafael Furlan. O tomou distância. Vem caminhando para a cobrança. Perna direita. Bateu no travessão! Vem para a perna direita. Segurou. Bateu! Guardou! É gol do Botafogo! Vem Paulo Ricardo. Bateu o Paulo Ricardo. Bateu! Golaço do Paulo Ricardo. Que personalidade do número 3 do Potiguar, hein? O gol tem o Conrado. Vem o Kiko. Para a perna direita. Bateu! O Botafogo! Está na fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. Emocionadíssimo, Kiko! O Botafogo fecha com 4 gols a 2 contra o Potiguar. E avança pela vigésima vez para a fase de grupos do maior regional do nosso país. Da maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro.